Olá, o Brasil registra a maior população jovem em termos absolutos da sua história. Cerca de 50 milhões de pessoas têm entre 15 e 29 anos. Quais os desafios na implementação de ações e políticas públicas voltadas para essa parcela da sociedade? O que já avançou? Para falar sobre o assunto, convidamos Angela Guimarães. Ela é secretária adjunta da Secretaria Nacional da Juventude. Olá, secretária. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda. Olá, Carla. A gente que agradece pelo convite. Bom, a juventude de hoje não é a mesma da década passada. O que pensa o jovem de hoje? O que quer o jovem de hoje? Bom, de fato, nós estamos diante da maior geração de jovens da história brasileira. E, certamente, cada geração tem seus dilemas e desafios. A gente tem uma pesquisa recente sobre o perfil e a opinião da juventude no Brasil, que entrevistou mais de 3 mil pessoas. E essa juventude, ela quer muita coisa. Primeiro, ela quer participar das decisões políticas do Brasil e ela quer seguir contribuindo para a melhoria do país onde ela vive. Quais são as principais demandas? Então, diferente do finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, onde nós tínhamos a juventude, uma das juventudes mais pessimistas, acredito que em decorrência de todo o neoliberalismo, crise econômica, etc., dentre outros fatores, nós hoje temos a segunda juventude mais otimista do mundo. Então, a juventude brasileira. Se preocupava ali no início dos anos 2000 com educação, trabalho, cultura e saúde. Eram as três, quatro principais questões. E hoje nós observamos que a preocupação com a violência é a questão que mais tem tirado o sono da juventude brasileira. Segue nessa ordem. Violência e segurança. Em segundo lugar, emprego e trabalho. Em terceiro, saúde. E só em quarta, educação. E nós achamos que esse indicador já revela o resultado das políticas públicas voltadas à inclusão da juventude na educação pública. Pública, privada, superior, ensino médio, tecnológico. Coisa que é uma demanda represada das décadas anteriores. Bom, você falou em violência. A gente sabe, vê aí nos noticiários e estatísticos, que a violência atinge muito jovem negro. Enfim, o que pode ser feito para mudar esse cenário? Bom, de fato, a violência que atinge a juventude negra no Brasil é o nosso principal desafio. Na nossa pesquisa também verificamos que 51% dos jovens entrevistados já tinham perdido alguém ou da sua família ou muito próximo por violência, por homicídio. Então, essa para a gente é uma tragédia social de grandes repercussões. O que nós temos buscado é integrar um conjunto de ações que cheguem nesses territórios mais vulnerabilizados pela violência. Em 2012, o governo federal, numa articulação inédita, que reuniu 12 ministérios e 44 ações, lançou o Plano Juventude Viva, que é um plano de prevenção e de enfrentamento à violência contra a juventude negra. Nós estamos, neste exato momento, passando por um processo de articulação da segunda fase desse plano, que agora vai ser voltado, de fato, à redução dos homicídios. Porque nós entendemos que é incompreensível que o Brasil tenha avançado em todas as áreas sociais, na saúde, na educação, no emprego, no acesso à cultura, no acesso ao esporte, dentre outros. E a questão da violência ainda siga marcando, dessa forma tão lamentável, a trajetória de vida da nossa juventude. Bom, além do Juventude Viva, quais são as outras ações, políticas públicas voltadas para a juventude? Bom, com centralidade, está na nossa agenda, numa articulação com o Ministério da Justiça, o lançamento de um Pacto Nacional pela Redução de Homicídios, onde o público central seja o público jovem. Porque veja a contradição que nós vivemos. A juventude brasileira é 27% do total da população do nosso país. No entanto, entre os atingidos pela violência, esse número dobra, vai para 54%. Então, infelizmente, nós sabemos aí que a trajetória da juventude brasileira hoje é negativamente marcada pela violência. Então, esse Pacto Nacional pela Redução de Homicídios tem um conjunto de ações articuladas. Ações no que diz respeito a uma nova formação das nossas forças policiais, ações direcionadas ao enfrentamento ao combate ao crime organizado, e ações também direcionadas a facilitar o acesso à justiça, que muitas vezes a negação do acesso à justiça acaba ocasionando na morte e nos homicídios desses jovens, sobretudo dos 15 aos 29 anos, e em sua maioria, negros, pobres e moradores das nossas periferias. Bom, em relação ao Estatuto da Juventude, o que mudou desde que ele entrou em vigor? Então, comparado a outras legislações, por exemplo, o ECA está fazendo 25 anos agora em 2015. O Estatuto ainda é recente, porém ele é fruto de uma larga luta dos movimentos juvenis. Só 10 anos foram o período dele de tramitação na nossa Câmara. Tem dois anos quase de aprovado e sancionado, e hoje nós estamos no processo de regulamentação do Estatuto. Ele prevê 11 direitos, aos quais o poder público, incluindo o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, precisa trabalhar para efetivar esses direitos, e hoje o governo federal tem um conjunto de ações para a juventude no conjunto dos seus ministérios. Então, na educação, nós estamos lá com o Pronatec, nós estamos lá com a expansão das universidades federais e dos institutos federais de educação tecnológica, nós estamos lá com o ProJovem Urbano, nós estamos lá com o ProUni, que são bolsas de estudo em universidades privadas, e assim sucessivamente nos demais ministérios. Ainda esse ano, a presidenta deve anunciar a regulamentação do Estatuto de dois direitos que, para a gente, são direitos muito significativos. Um deles é o direito à meia entrada cultural para estudantes e jovens de baixa renda, porque, infelizmente, nós acumulamos um déficit também de acesso aos espaços culturais, são números que muitas vezes nos aterrorizam. 62% dos jovens nunca foram num espetáculo de teatro, num espetáculo de dança. Então, a gente tem esse desafio aí, por meio da carteirinha de meia entrada, o jovem poder pagar metade do valor dos ingressos e conseguir, de fato, dinamizar e ter mais acesso às produções culturais em todo o Brasil. Um outro direito que vai ser regulamentado também é o direito à meia passagem intermunicipal, fazendo com que jovens que, muitas vezes, estudem em cidades diferentes da sua de origem, possam continuar tendo essa trajetória de estudo garantida, com retorno aos fins de semana, uma vez por mês, o que quer que seja, às suas famílias. Então, essas duas regulamentações já estão aí, em vias de sair, e esses 11 direitos nós acreditamos na importância de uma pactuação muito grande entre o poder público nos três níveis federativos, porque há atribuições que são pertinentes às prefeituras, há atribuições dos governos dos estados e também atribuições que competem a nós da União. Bom, mudando um pouquinho de assunto, o Brasil tem hoje um grande número de jovens que não estuda e também não trabalha. Essa situação preocupa? Isso, essa situação preocupa e já vem sendo alvo de estudos e trabalhos nossos, porque é o que geralmente a literatura costuma chamar do jovem nem-nem, que nem estuda e nem trabalha. A gente está tentando dar uma nova formulação, o que é o jovem sem-sem, ou seja, sem estudo e sem trabalho, naquele momento de aferição da pesquisa, porque essa condição não é uma condição permanente, não é uma condição que você fica durante dois ou três anos. Às vezes, quando é captada a pesquisa, tem aquele determinado número. Essa situação dos cem-sem, geralmente atinge a juventude mais vulnerabilizada, em situação mais frágil economicamente e com menos vínculos também sociais. O que nós temos buscado é, por meio de programas como, por exemplo, o Pro Jovem Urbano e outras ações, buscar o retorno desse jovem à escola, algum tipo de suporte, de política de transferência de renda, geralmente no escopo do Plano Brasil Sem Miséria, e uma política de qualificação profissional inicial também, para que a sua relação com o mundo do trabalho não seja marcada pela precariedade e rotatividade dessas entradas e saídas, mas que seja um ciclo, digamos assim, crescente. Você tem uma qualificação profissional inicial, adentra o mundo do trabalho, continua se qualificando, galga apostas mais elevadas. Não é uma tarefa fácil, mas certamente nós estamos debruçados nesse desafio. Bom, como é que tem sido o canal de diálogo com o poder público, enfim, o que representa a criação de uma secretaria para tratar exclusivamente da juventude? Como é que você avalia? Bom, Carla, nós estamos em 2015 comemorando 10 anos da Instituição da Política Nacional de Juventude. É justamente os 10 anos da criação da Secretaria Nacional de Juventude, de um conjunto de políticas e programas que pela primeira vez colocam o jovem no centro da sua ação, porque até então havia uma falta de reconhecimento do Estado para com esse público dos 15 aos 29 anos, e são também os 10 anos do espaço de participação mais cotidiano da juventude na formulação e na avaliação das políticas de juventude, que é o Conselho Nacional de Juventude. Não obstante esse espaço que nós consideramos fundamental, é um espaço que a gente tem, inclusive muitas das políticas públicas e programas que hoje estão em implementação, surgiram desse diálogo com o Conselho, nós estamos caminhando para a nossa terceira Conferência Nacional de Juventude, que aí é um espaço mais, digamos assim, universal, em que todos os 51 milhões de jovens brasileiros são chamados, são convidados e convidadas a participar, a fazer um balanço do que já foi feito aqui nesse primeiro ciclo, um ciclo inicial das políticas de juventude e de apontar como ele quer, como ele se vê no Brasil dos próximos anos, como ele quer que altere as políticas que estão em curso, que tipo de sugestão a gente pode incorporar também para as políticas públicas de juventude do nosso próximo ciclo. E como é que são os preparativos para a terceira conferência? Bom, estamos a todo vapor, viu? A gente costuma dizer lá na secretaria que apesar da gente batalhar pelo trabalho decente, esse não é a rotina de nós próprios, né? Servidores e servidoras desse tema. Então, temos trabalhado diuturnamente, né? Agora, em maio, nós devemos lançar a nossa plataforma digital, que vai ser um instrumento onde a gente vai procurar dialogar com os jovens do Iapoque ao Chuí, de todos os lugares, das zonas urbanas, ribellinhos, das zonas rurais também, do Brasil, porque nós queremos fazer, como o tema da conferência já indica, né? As várias formas de mudar o Brasil, queremos fazer um grande encontro, né? Dessas múltiplas e diversas formas com que a juventude pensa que pode contribuir, né? Para as transformações, para um Brasil de mais justiça social, de mais direitos, de mais oportunidades. Então, eu te diria que nós estamos a todo vapor. Bom, que balanço a gente pode fazer das conferências anteriores? E de que forma, né, essas conferências ajudam aí na implementação de políticas públicas e de ações direcionadas aí ao público jovem? Bom, as conferências são espaços, de fato, riquíssimos, em onde tem se expressado a diversidade da juventude brasileira. Na primeira conferência, o tema foi Levante Sua Bandeira, que foi uma oportunidade do Estado identificar, de fato, quais são essas demandas, né, do público jovem brasileiro. E dali saíram 23 prioridades. Na nossa segunda conferência, também, né, foi o tema sobre a juventude e o desenvolvimento nacional, né, como é que a gente aproveita esse bônus demográfico, essa maior presença de jovens na história, para apontar para um modelo de desenvolvimento soberano, sustentável, com justiça social, porém incluindo a juventude, né, não colocando ela de escanteio. E agora, nas várias formas de mudar o Brasil, também aponta, né, para esse novo ciclo de transformações que o Brasil precisa passar. Da primeira e da segunda conferência, muitas das resoluções foram implementadas. Eu falei aqui no início sobre o plano Juventude Viva, de enfrentamento à mortalidade, né, da juventude negra. E esse plano, ele foi resolução número 1 da primeira Conferência Nacional de Juventude e foi reafirmado na segunda. Esse seria só um exemplo, né, rápido, mas que eu já deixo aí o nosso site, né, para quem quiser mais informações sobre as resoluções, o curso da implementação das políticas de juventude, e a juventude que quiser também estabelecer um canal de diálogo direto com a Secretaria Nacional de Juventude. Tá certo, então, secretária. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Boa sorte aí nos preparativos da terceira conferência. Bom, Carla, eu que agradeço. A Secretaria Nacional de Juventude vai estar sempre à disposição de fazer este e outros debates. E eu deixo aqui um grande abraço aos telespectadores da NBR. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.juventude.gov.br E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.